Acabei de chegar no aeroporto, deixar um passageiro, o passageiro pagou R$48,86. Vamos ver quanto é que sobra pra mim, motorista? Vamos ver. E antes que eu me esqueça, né, pra mostrar pra aqueles que falam que quem faz vídeo na internet não trabalha, que é tudo corrida fake, corrida fake pra caramba, daí se for. Esse aí sou eu. Dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida. Quinta-feira e hoje eu preciso fazer R$200,00 agora de manhã. Vou começar agora às 7 horas, vou aproveitar a campanha do Turbo e vou tentar arrebentar, fazer pelo menos R$200,00 antes do almoço. Será que vai? Galera que fala, 18, 6.4 km. Uma viagem. Ai, ai, essas pessoas nos matam. Como assim você tá descendo, Maria, se eu já te avisei que eu tava chegando. A última do Turbo, aos 49 do segundo. E acabou o Turbo. Acabou o Turbo. E não para de tocar aqui. Acabou o Turbo rodando 19.4 km. E será que deu R$50,00 a hora hoje? Putsa, hoje não deu R$50,00 a hora. Deu 74 a hora. Cinco viagens. Tá bom ou não tá? O ruim é aquilo. Acaba o Turbo e começa a tocar isso, ó. R$12,00 pra 10 km. Só que não. Agora é aquele negócio. Paciência pra escolher com calma. É isso que eu digo. Você quer ganhar dinheiro nesse negócio, cara? Você tem que ter paciência. Você tem que estar bem posicionado. Você tem que explorar bem o direcionamento. Não adianta. Senão você não vence. Não fica nisso, ó. Você vai. É assim que os caras perdem dinheiro, ó. 32 minutos, 4 minutos. Aí ligamos que o cara leve mais uns 5 minutos pra embarcar, desembarcar. Você leva mais de 40 minutos pra ganhar aquela amixaria. Você entende o problema? Mais uma, ó. Viagem de mais de 20 minutos pra ganhar R$11,00. Aí você brincando assim, você leva uns 25 minutos, é quase meia hora, pra R$11,00. Aí você faz duas dessas, é R$20,00 a hora. Ó, mais uma. Viagem de quase meia hora? Não. Tudo é questão de paciência, ó. Corredinha. Vai dar R$28,00. 25 minutos. Tá bom ou não tá? Meia hora, R$28,00. É assim que você ganha dinheiro, porra. É paciência. Chegamos a 103. Tá bom ou não tá? Pra quem começou as 7? O negócio é isso, ó. Tem que fugir dessas coisas. R$7,00 pra uma viagem que vai levar quase 20 minutos? Não. E uma dica que eu te dou. Toda viagem que tocar, soma 5 minutos. Dois minutos e pouquinho pro passageiro entrar e mais uns dois minutos pro passageiro desembarcar. Fica disso. Sempre esse elevador, sempre. Sai do elevador, mulher. Agora uma coisa que eu não dou sorte é com temperatura, né? Pôs 31 graus hoje. Semana inteira fresquinha. Hoje assim, ó. Vou dar uma pegada agora de manhã. Vou ficar até mais tarde. Eu quero ver se eu bato o duzentão de manhã antes do meio-dia. Aí o gênio pega um dia de 31 graus. Já faz parte. O que você acha? Acabei de chegar no aeroporto. Deixar um passageiro. Passageiro pagou 48,86. Vamos ver quanto é que sobra pra mim, motorista? Vamos ver. Encerrando. Bonitinho. Não tinha dívida. Nota 5. Excelente passageira. Até o local. Agora não. Não quer local nenhum. Vamos ver quanto é que vai dar essa corrida pra mim. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Rufem os tambores. A gente chora. A gente desanima. Vamos olhar aqui. Passageiro pagou 48,86. E eu fiquei com 22. Pagou menos de um réu caindo. E aí, dona Ubi. E aí, dona Ubi. Pagou menos de um réu caindo. E aí, dona Ubi. E aí, dona Ubi. E no aeroporto peguei mais uma Fui parar agora em Jurerê Não foi grande coisa, mas como eu já estava lá e emendei Deu 38km para 41 anos quebrado Realidade Floripa, né? Esse horário, horário do meio-dia Agora eu ainda estou de bobeira com aquela viagem ali de 48 para 21 48 para Uber Ou melhor, a Uber cobrou 48, né? Ficou com 26 mais ou menos E eu fiquei com 21 anos quebrado, 22 Esse cara deu mais de 50% E não tinha dívida, não tinha nada Mais de 50% Eu vou pedir recalco Eu vou pedir recalco daquela corrida Esse tipo de coisa não era para ser assim Pelo menos a Uber disse aí Aos 7 ventos que ela jamais ganharia mais que o motorista Só que pelo jeito Não é o que está rolando Aquela hora que a fila para Estou quase chegando E agora vamos dar aquela parada para o almoço A minha ideia era fazer 200 Eu já bati 300 Das 7 até agora 12,5 226 na Uber 62 na 99 Ainda teve mais 15 do InDrive Está bom Estamos até conectados aqui Para ver se toca mais alguma coisa Mas só toca a corrida para chorar E aí não vale Tem aquele negócio, né? Tem hora que vale a pena separar Descansar um pouco Comer e voltar mais tarde É o que eu vou fazer Isso aqui não anima, ó Cara Está dando menos de um real km Direto está tocando viagem de menos de um real km Aí o cara é obrigado a pular Se paga um pouquinho mais de um real km A gente até Pelo horário, meio dia Você vai Agora menos de um real km Aí eu me recuso Meu custo é alto Aí você pega Os 7,50 do combustível e divide por 15 Aí nasce 50 e poucos centavos Esse é o meu custo por km O seu custo você calcula assim Você pega o quanto que está custando o combustível na sua cidade E divide na quantidade de quilômetros que seu carro anda por litro Aí você vai ter a conta De quanto que está dando o seu custo por litro Por km O meu custo por km hoje é 50 centavos Então eu não posso fazer corridas que paguem menos de um real Você pensa Vou ganhar ali 90 centavos 95 centavos km E estou deixando 50 eplax no posto Estou deixando mais da metade Não tenho condição Então essa é a conta que é importante Todo mundo fazer Assim que eu gosto Do ladinho Agora eu tinha que correr que eu tenho um pouco Aquele momento tenso Que o negocinho começa a piscar Degraçado Acabou antes da hora Correr pro posto Aí você bota 100 reais E o ponteirinho mal sobe Não dá nem ânimo Vai Eu não vou Cansei Chega por hoje Chega por hoje Não vou mais não Cansei Chega por hoje Encerramos agora São 9 e 4 8 horas trabalhadas E até que o resultado não for ruim Deu 115 na pop 325 na dona uber Com mais 15 no in drive Fechamos aí 450 Pra 8 horas E antes que eu me esqueça Pra mostrar pra aqueles que falam que Quem faz vídeo na internet não trabalha Que é tudo corrida fake Corrida fake pra caramba Daí se for 1804 7 e 3 Eu comecei 1804 4.1 11 e 61 7 e 23 Foi 1 e 1.5 km 14 e 45 3.6 km E 7 e 6 Aí aqui o danado cancelou Aqui foi uma de 15 e 75 E 7 e 45 1.4 km Aqui Essa foi a última 7 e 55 14 e 94 2.5 km Turbinho bom hein Aí depois começou as corridas normal 8 e 11 Eu peguei uma de 9 e meio km 28 e 19 Depois eu peguei 9 e 19 Aqui demorou um pouquinho Aí eu consegui pegar uma De 14.8 Você já vê a diferença Aqui quando começou a acabar Não é nem dinâmico Você vê que não é nem dinâmico Aqui é só demanda A uber paga mais Aqui começou a cair a demanda 9 horas né Aí ela começou a judiar 16 e 06 14.8 Aqui eu peguei 8 e 18 3.7 Tava do lado Aí vai né 15 10.5 9 e 4.2 Aqui já começou a judiar Aqui ó Judiaria 12 9.2 21 50 Essa é aquela do aeroporto Sacanagem 21 21 54 22 1 Aqui foi sacanagem Da dona uber Aqui ó 38 41 Aquela do jureirê Depois 16 6.6 Aqui já começou Aqui depois eu fui pra 99 Aí aqui eu volto Porque aí já tava demais Depois desse horário A uber começou a bater muito Assim não Aí dei um tempinho Aí eu ia voltar no turbo Um pouco mais cedo Aí eu recebi uma visita Não rolou Aí eu acabei saindo só esse horário 6 e 7 Aí eu comecei no turbo Cadê o turbo aqui? Ih Comeu o turbo Aqui era pra ter turbo Me enganei Turbo 6 e 20 Opa Volta dona uber Aqui 33 3,56 4,5 km Ó Essa aqui foi um abuso 33,56 4,5 km Essa aqui eu rodei 3 km pra buscar Aqui outra 29 Por 4 km Cara Como é que explicam Uma loucura dessa, né? Aí aqui cancelou Aí daqui depois começou Caiu o movimento Aí eu fui pra 99 de novo Aí eu fiz aquele resultado Que eu mostrei pra vocês No 99 Quanto que eu rodei? Já vão perguntar 290 km A minha estimativa É que eu gastei de combustível Em torno de 130 Mais ou menos Eu tava apertado Até fazer Se fosse no gás Fosse no up Eu teria gastado aí Em torno de uns 60 Eu gastei 130 Não é ruim Perto do resultado Mas podia ser melhor, né? Por isso que eu sempre falo Que CNV vale a pena Mas tá aí O que você achou do resultado? Beleza? Grande abraço Boa noite Boas corridas pra quem fica Se cuidem da pista E até amanhã